Música Senhora Zemeire, já aproveitando essa questão dos consumidores, qual a expectativa para a senhora para a premiação de hoje, ainda mais que justamente a avaliação do consumidor que vai ditar quem vai ganhar o prêmio, o Sankins, qual a expectativa da senhora para hoje? Muito positiva, eu acho que essa consulta que é feita com os consumidores, ela é muito relevante. A nossa luta e conversas anteriores é para que ela seja mais abrangente, porém, quando a gente olha o mercado das concessionárias e distribuidoras, a gente percebe que um grande volume são de consumidores residenciais, então, por isso, a gente acaba consultando esses consumidores acerca da qualidade, enfim, como a concessionária está se desenvolvendo lá naquele território. Então, assim, hoje é o Oscar do serviço de distribuição, então a gente está bastante feliz, por quê? Porque as concessionárias trabalham para isso, todo ano para se positivar em relação ao seu consumidor. E nós, do Conselho de Consumidores, nós damos o input nisso, a gente quando sabe, quando o órgão de pesquisa vai na concessionária, a gente faz uma ampla divulgação, para quê? Para que ele responda com bastante transparência e aqueles questionamentos que ele não entende que seja repisado para que a pesquisa espelhe com bastante fidedignidade a expectativa desse consumidor.